Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui diretamente da Ferrovia do Aço Amanhecendo o dia aqui hoje Com uma imagem dessas que só Deus proporciona para a gente E a gente já está ouvindo uma composição Em aproximação Provavelmente um trem carregado de minério Composição que está vindo dessa direção aqui A gente já está ouvindo essa direção A gente já está ouvindo essa direção Vamos lá. 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 Vamos lá.